E em Sorocaba, taxistas e motoristas por aplicativos poderão fazer o teste rápido para a Covid-19. Quem traz as informações é o Walter Kallis, direto de Sorocaba. Oi, Walter, boa tarde para você. Oi, Karina Rica, muito boa tarde a você e todos que nos acompanham. Assim como já foi feito com os motoristas do transporte público, nesta semana a Prefeitura de Sorocaba vai testar motoristas de táxi, motofretistas, motoristas e entregadores por aplicativo para a Covid-19. Quem quiser passar por essa testagem gratuita precisa se inscrever no site urbis.com.br até às 6 horas da tarde de amanhã, terça-feira. Tem que preencher formulário e autorizar a realização do teste. A Urbis Trânsito e Transportes avisa que há número limitado de testes a serem aplicados e as inscrições se encerram após completar a quantidade existente. A coleta de sangue dos profissionais será nesta semana, nos dias 27 e 28, em um espaço de um shopping center, próximo à entrada do Terminal Santo Antônio. A coleta será das 9 da manhã até às 3 da tarde. Os testes são disponibilizados pelo Instituto Butantan e realizados pelo Laboratório da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde. Volto no estúdio com você, Karina. Obrigada, Walter, pelas suas informações. Obrigada, Walter, pelas suas informações.